Devido a energia vampira, sua conta de luz vem mais alta. Mas você está por dentro de por que isso acontece? Vem comigo hoje e descubra! A energia vampira, além de drenar as economias da sua carteira, prejudica o meio ambiente. Basicamente, isso se deve ao consumo elétrico de muitos aparelhos apenas por estarem conectados à tomada, mesmo quando desligados. Agora vem uma questão. Alguns dispositivos de fato necessitam estar consumindo energia de forma integral, no caso de alguma aferição constante, dada uma aplicação bem específica. Mas o ponto é que a maioria dos dispositivos não precisa. Por exemplo, vários rádios têm um relógio digital, que fica exibindo o horário mesmo quando o dispositivo não está reproduzindo o áudio. Isso é um consumo desnecessário. Isso também acontece com impressoras, que às vezes passam horas em stand-by, esperando o recebimento de comandos por computadores conectados a ela. Outro exemplo é a televisão, que gasta energia de forma constante, energizando o sensor para recebimento de sinais de controle remoto. Também tem a questão de vários dispositivos que contam com um LED para indicar que o dispositivo está conectado à energia. Só que aquilo acaba drenando energia e gerando gastos. Esses vários exemplos estendem-se para muitos dispositivos que temos nas nossas residências. Agora, como podemos combater todo esse desperdício? Basicamente, uma alternativa é buscar aparelhos eletrônicos com menor consumo de energia quando não estão em uso. Mas de toda forma, indubitavelmente, a melhor maneira é retirar os dispositivos da tomada quando não estão sendo utilizados. Por hoje é só. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um forte abraço e até mais!